E agora o assunto é saúde. Sinusite, bronquite, resfriado, são algumas das doenças provocadas pela mudança de tempo no outono. E em Sorocaba, gente, já tem gente aí sentindo os efeitos dessa mudança. A gente vai ver na reportagem. O tempo tá mudando, tá mais fresco. O outono chegou e com ele vem as doenças respiratórias, tão comuns nessa época do ano. Quem sofre com isso é o Deco. Eu que tenho ainda renite, vocês imaginam, né? Nariz trancado totalmente, respiração meio ruim. O resfriado é a doença mais comum nessa época do ano. E o pessoal aqui em Sorocaba já começou a sentir essa mudança na temperatura. Mudar o clima que já começa a pegar minha garganta. Espirro bastante, né? Dor de garganta, às vezes tontura. A gente sente uma diferença aí quando muda o tempo, fica mais frio. Então tem que tomar cuidado. Muitas vezes um resfriado comum, que é um vírus, acaba acarretando, principalmente nas idades mais extremas, na criança, na pessoa com mais idade, uma otite, uma sinusite, uma amidalite. E essa, por ser mais fechada o ambiente, acaba piorando um pouco mais as coisas de rinite alérgica. Para evitar aquela irritação na garganta, incômodo no nariz, o médico indica alguns cuidados simples e práticos, mas que fazem toda a diferença. Lavar muito o nariz, hidratar com soro, pode ser soro caseiro mesmo, com uma seringa, você limpa esse nariz do adulto ou da criança. Muita água, tomar água o dia inteiro. Evitar dentro do possível ambientes fechados, tá certo? Lavar muito a mão. As pessoas que têm, podem fazer e devem fazer uso da vacinação, muito importante. E olha, já tem gente ligada nessas dicas. Pode ser no tempo do frio, pode ser no calor, tem que tomar muita água. Bastante líquido, né? Líquido é essencial.